Em 21 de julho de 1995, a Nintendo lança o Virtual Boy no Japão, e no dia 14 de agosto deste mesmo ano, nos Estados Unidos. O videogame de mesa, digamos assim, com um suporte parecido com um tripé, que oferecia um suposto 3D em um fundo vermelho e preto. Na época, o interesse por realidade virtual estava na moda, por isso a Nintendo quis arriscar as suas fichas nesse aparelho. Mas, vocês estão ligados, né? Deu ruim. Estima-se que o Virtual Boy vendeu cerca de 770 mil unidades em todo o mundo, durante o período que foi comercializado. Apenas 140 mil unidades aqui no Japão. Pode até parecer bastante, mas se comparados aos aparelhos anteriores da Nintendo, nem tenho o que dizer. O Game Boy vendeu cerca de 40 milhões, o Super Nintendo vendeu mais de 50 milhões de unidades, e o Nintendinho passou dos 60 milhões. Aí, comparando com esses números, dá pra falar que o Virtual Boy foi insignificante, não é mesmo? O Virtual Boy talvez seja o videogame com o maior número de mitos, especulações e boatos. E hoje, vamos acabar com a maioria, contando detalhadamente toda a sua história. Por que vermelho e preto eram as únicas cores que ele exibia? Realmente causou dores de cabeça? Prejudicou a visão das pessoas? Quais eram os bons jogos? E por que não deu certo? Vamos responder a essas e muitas outras perguntas no vídeo de hoje. Então, bora! Virtual Boy. Sem nada de virtual. Apesar do nome, se tem uma coisa que o Virtual Boy não é, é um aparelho de realidade virtual. A tecnologia de 1995 estava bem distante de conseguir essa façanha. Tanto que na época mesmo recebeu duras críticas de fãs e da mídia especializada. A própria Nintendo empurrou sua história pra debaixo do tapete, e virou o principal, ou o mais famoso, fracasso no mundo dos games. Frequentemente lembrado, tanto por gamers, como por concorrentes. Mas vocês estão ligados, né? Inúmeras vezes mostrei nesse canal que a Nintendo não tem medo de assumir riscos. Às vezes, ela é bem sucedida. O Wii e Nintendo DS são bons exemplos. O Satellaview, que tem vídeo aqui no canal, viu? E o Wii U fazem parte dos insucessos. Só que não tem como negar. Tanto os que dão certo, como os que dão errado, são igualmente fascinantes na história dessa empresa de videogames. Mas, de onde raios surgiu o Virtual Boy? A história do Virtual Boy não começa no Japão, e sim nos Estados Unidos, com um engenheiro chamado Alan Becker. Enquanto ele estava desconfortavelmente em um assento de avião de uma pequena companhia, ele pensou como seria interessante se naquele voo tivesse uma tela de alta resolução em sua frente ligada a um computador portátil, para que ele pudesse interagir nesse tempo ocioso. Mas a sua ideia não era tão possível naquele instante, pois os monitores eram de baixa resolução e monocromáticos, e não eram o que podemos chamar de portáteis. E com pouca luz, vou falar para vocês, era difícil de identificar qualquer coisa na tela. Mas a ideia inicial estava plantada. A partir desse ponto, começava o estudo de Becker para um aparelho portátil com tela individual. Depois de muito pesquisar, viu que a melhor alternativa naquele instante eram pequenas luzes de LED colocadas em linha, formando uma tela de aproximadamente 3 polegadas. E essas luzes oscilavam 50 vezes por segundo, e entre aspas, imprimiam uma imagem ótica que era reconhecida pela retina humana. Ele batizou essa invenção de SLA, sigla para Scanned Linear Array. Essas luzes eram muito brilhantes, e poderiam gerar uma imagem em alta resolução. Acreditava que com a popularização, tornaria esses componentes mais baratos. Como não tinha muita grana e a tecnologia para fazer as matrizes, encomendou a Telefunken, uma famosa empresa de eletrônicos, que fizesse. Mas como fazer colorido custaria 4 ou até 5 vezes mais, decidiu por utilizar apenas uma cor. E vocês imaginam qual foi a cor escolhida? Ganhou um doce quem chutou vermelho. Assim, a tela teria duas cores. Vermelho, quando o LED estivesse aceso, e preto, quando apagado. Ellen Becker montou uma equipe de peso, e em seis meses desenvolveu um protótipo, que tinha um incrível tamanho de uma polegada. Mas que era capaz de simular uma tela de 12 polegadas. Batizaram a invenção de Private Eye, que parecia um óculos no primeiro instante, mas a versão de divulgação parecia muito com o que viria a ser o Google Glass. Becker vendeu a ideia do Private Eye como revolucionária, em que você poderia ver informações enquanto realizava alguma outra tarefa. Os médicos poderiam examinar o paciente enquanto viu os exames na sua tela. Ou os técnicos poderiam consertar aeronaves com os manuais em seus olhos. Essas seriam uma de suas aplicações, entre muitas outras. Algo que não posso deixar de falar para vocês, é que na Condex, que foi a maior feira de tecnologia dos Estados Unidos, em 1988, o Private Eye foi destaque, sendo uma das principais atrações da feira. A Reflection, empresa de Becker, vendeu cerca de 75 kits de desenvolvimento a empresas do ramo de tecnologia da época. Isso foi algo substancial. E pode-se falar que, atualmente, muito do Private Eye está no Google Glass e no HoloLens da Microsoft. Mas onde e quando as empresas de videogame entram nessa história? No início dos anos 90, a realidade virtual era o que estava na moda. A história de um mundo virtual fascinava. Até a NASA, a agência espacial norte-americana, fundou um laboratório só para pesquisa de realidade virtual. Um dos filmes de maior sucesso em 1992, era O Passageiro do Futuro. E o assunto também era a realidade virtual. Aí, para entrar nos jogos, não foi difícil. A Reflection desenvolveu, a partir do Private Eye, uma espécie de máscara de soldador, com um primitivo sensor, que reconhecia o movimento da cabeça do usuário. para um simulador de tanques de guerra, que rodava nos PCs e BM. Nesse jogo, que era em primeira pessoa, o tanque de guerra se movimentava, a partir dos movimentos da cabeça do usuário. Com esse jogo em mãos, foram até a Mattel, Hasbro e Sega, respectivamente. A Mattel aceitou fazer testes com crianças. Elas testaram o game, e depois diziam suas impressões. Mas muitas crianças, depois de jogar, passaram mal, vomitaram, e até mesmo desmaiaram. O motivo é que havia um delay, entre o movimento feito com a cabeça, e o movimento do tanque. Esse atraso, perceptível ao cérebro, induzia ao enjoo. Algo semelhante acontece, quando estamos em alto mar. Claro que depois desse teste desastroso, as três empresas, pularam fora dessa bomba. E por isso, a Reflection foi imediatamente para Kyoto, para mostrar a invenção a Nintendo. Mais precisamente para Gunpei Yokoi, que já citei várias vezes aqui no canal. Mas para vocês lembrarem, Gunpei Yokoi, foi a mente por trás, dos principais brinquedos da Nintendo. Além dos sucessos, Game & Watch e Game Boy, entre tantos outros. Vale lembrar também, que a Nintendo era líder no ramo de jogos eletrônicos na época. Gunpei Yokoi adorou a ideia. Precisava melhorar, evidentemente. Mas o conceito lhe interessou muito. E para ele, particularmente, era interessante, ter outro aparelho de sucesso. Pois, já estava com 49 anos de idade. E tinha planos de trabalhar na Nintendo apenas até seus 50 anos. Pois queria abrir uma empresa própria, para ter mais sossego e controle. O fracasso do Virtual Boy, tirou dele a oportunidade de sair da Nintendo na época desejada. O Ultra 64. O projeto número 1 da Nintendo na época, era o então chamado Ultra 64. Videogame da 5ª geração, que substituiria o grande Super Nintendo. Por causa do Ultra 64, os investimentos do Virtual Boy foram bem escassos. E já era anunciado que viria um Super Mario em 3D, para esse console. Tentaram fazer o mesmo alarde, prometendo dois jogos do Mario para o Virtual Boy. Mario Tennis e Mario Clash. Mas nenhum deles, tinha o peso de um jogo de plataforma, do principal personagem da Nintendo. Já que um era um jogo de esporte, e o outro um puzzle. A transformação do Private Eye em Virtual Boy. Havia muitas diferenças, entre o Private Eye e o Virtual Boy. A grande maioria não interessou a Yokoi. Para falar a verdade, o que lhe interessou mesmo, foi a tela de LED. Ter uma cor só, não era problema para ele. Pois seus aparelhos de sucesso, eram monocromáticos. Pelo menos no início, Game & Watch e Game Boy. Mas a gente tem que lembrar, que a época era outra também, né? Já existia a tela de LCD, mesmo sendo bem caras. Mas a ideia de Gunpei Yokoi, era de uma experiência totalmente nova. Na escuridão total, sua imersão no jogo, seria maior segundo ele. Algo impossível de se atingir, numa televisão comum. acreditava que atrairia um novo público, e permaneceria com a base instalada que já possuía. A ideia no sensor na cabeça foi retirada. O joystick faria o papel de controle, como era tradicional. Como sempre, além de um videogame, foi vendido no projeto, todas as outras funcionalidades, que o Virtual Boy teria na vida prática, com seus adjons, que nós mesmos sabemos, nunca existiram. O codinome do Virtual Boy, no seu desenvolvimento, foi batizado de Dragon Project. As telas de luzes de LED, passaram a ser fabricados pela empresa Mitsumi. Essa empresa, até então, fez os hardwares, para todos os aparelhos Nintendo. Expectativa versus realidade. Dentro do Project Dragon, o primeiro nome do Virtual Boy, foi VR32. VR de Virtual Reality. e VR32 por causa do processador NEC, de 32-bit que utilizava. A ideia de Yokoi, era que seria um óculos, e pudesse colocar e sair para passear. Mas, os componentes do aparelho, tornaram isso inviável. Era tudo muito pesado, e volumoso para ser portátil. Yokoi pensou em uma alça para a cabeça, parecida com um headphone, mas o departamento jurídico, abortou. Aliás, o departamento jurídico da Nintendo, não queria que fosse um aparelho portátil, pois plástico e vidro, colados ao rosto de uma criança, não era algo interessante, caso houvesse algum acidente. Então, a portabilidade foi extinta de vez. Pensando em um console de mesa, sem faixas que prendessem o aparelho na cabeça, as pessoas teriam que se curvar para jogar, o que tiraria muito do conforto. Isso desanimou tremendamente Yokoi, que já manifestava algumas dúvidas, sobre o sucesso da sua empreitada. Pelo que sentia da sua equipe, que classificava o projeto como, hiri-hiri, uma onomatopeia, para algo que esteja numa frigideira, em fogo baixo, e não ficava pronto nunca. O nome Virtual Boy Uma coisa que Gunpei Yokoi não abria a mão, é do sufixo boy, em seu novo console, pois o seu aparelho de maior sucesso, era o Game Boy. Portanto, decidiram que chamaria Virtual Boy. Virtual, por causa da realidade virtual, que o aparelho nem tinha para falar a verdade, né? E o boy, era a ligação com o Game Boy. Mas depois que tudo aconteceu, sabemos que esse nome foi até bem prejudicial, pois a comparação entre os aparelhos foi inevitável. Game Boy era portátil e um sucesso, e o Virtual Boy estava longe disso. Visão perturbadora. O Virtual Boy tinha duas telas, que se não fossem bem alinhadas, causaria náuseas e olhos cansados. Era monocromático e vocês lembram do tenebroso teste que teve na Mattel. Tudo isso trouxe a questão da saúde ao utilizar esse console. A Nintendo da América, para tentar se proteger, exigiu que a Reflection fizesse um estudo mais detalhado, dizendo que o Virtual Boy não causaria problemas de visão a seres humanos. E encomendou um estudo à iSearch Institute, que fez um verdadeiro atestado de saúde para o Virtual Boy. Mas mesmo assim, na caixa do aparelho, a Nintendo se isentava da responsabilidade sobre problemas de saúde que pudessem vir a acontecer devido ao uso do Virtual Boy. Isso foi um verdadeiro anti-marketing. E mais, isso se estendeu aos materiais de divulgação e manuais também. No Japão, os avisos do Virtual Boy acabaram soando ainda mais severos e ameaçadores do que nos Estados Unidos. Uma nova lei japonesa, a Lei de Responsabilidade pelo Produto, entraria em vigor no dia 1º de julho de 1995. A nova lei tornou as empresas responsáveis por quaisquer acidentes causados pelo uso de seus produtos. Por causa dessa lei, os manuais subitamente tiveram que mencionar uma lista inteira de coisas que os usuários não poderiam fazer com eles. Às vezes eram bobagens, como não seque seu gato molhado usando micro-ondas. Se um ato não fosse especificamente proibido no manual, a empresa seria responsável pelos danos. Essa lei era muito restrita, mas faz parte da história. Por causa dessa lei, a Nintendo decidiu implantar um cronômetro de software embutido em seus jogos, que lembraria aos usuários a cada 15 minutos para pausar e descansar os olhos. O mesmo lembrete chegou ao manual. O manual em vigor tornou-se uma lista de não fazer. As pessoas compraram o produto e, quando leram as instruções, obtiveram a imagem de que o produto fazia muito mal à saúde. O tempo estava acabando. O chefe da Nintendo, Hiroshi Amauchi, se aproximou em 1994 com muita apreensão. Toda a indústria sabia que o ano veria o lançamento de dois grandes consoles da quinta geração, o Sega Saturn e o Sony Playstation. Enquanto o concorrente da próxima geração da Nintendo, o Ultra 64, mais tarde nomeado de Nintendo 64, não estaria pronto em 95, talvez nem em 96. Depois que o Virtual Boy se transformou em um sistema de realidade virtual de mesa, a Nintendo provavelmente deveria ter cancelado o projeto. Mas o presidente da Nintendo, na época, Hiroshi Amauchi, incentivou a concluir o Virtual Boy e prepará-lo para o lançamento o mais rápido possível, para ganhar tempo antes do lançamento do Nintendo 64. E está claro que o departamento de marketing do Virtual Boy viu um sistema de nicho que poderia preencher uma lacuna de mercado. Assim, pressionaram e aceleraram o seu lançamento. Isso não quer dizer que o Virtual Boy estava atrasado. Na verdade, a Nintendo gastou recursos consideráveis no sistema, incluindo a construção de uma fábrica na China, sem mencionar o financiamento do seu desenvolvimento por quatro anos. A Nintendo mostrou o Virtual Boy pela primeira vez em 15 de novembro de 1994, na exposição de software Shoshinkai Inharumi, no Japão. Os participantes puderam jogar games como Space Pinball e Telerobox. A reação no Japão foi bem morna, viu? Com uma mistura de espanto com a tecnologia, mas perplexa com a tela toda vermelha. E o preço-alvo de varejo que era esperado era cerca de 200 dólares. Olha só, pra você ter uma ideia. Na época, o Game Boy, já com Tetris, era vendido por cerca de 60 dólares. A Nintendo anunciou corajosamente que esperava vender cerca de 3 milhões de unidades do Virtual Boy só no seu primeiro ano. Nós sabemos que ficou bem longe disso, né? Dois meses depois, em 6 de janeiro de 1995, o Virtual Boy fez a sua estreia nos Estados Unidos, na feira SES, Consumer Electronic Show de inverno em Las Vegas. Com outra resposta mista e cautelosa dos americanos. Poucos grandes meios de comunicação criticaram o sistema antes do seu lançamento, expressando até certo otimismo em relação ao nome, Nintendo. O início do fim Então, o desastre aconteceu. Nos meses em que antecederam o lançamento do Virtual Boy no Japão, a mídia começou a relatar os avisos de saúde e visão da Nintendo, e fez reportagens sensacionalistas, implicando que o Virtual Boy era definitivamente ruim para os olhos dos jogadores. O ataque ocorreu no momento em que os videogames em geral se encontravam sob fogo cruzado com o governo japonês. Esses relatos de saúde faziam com que uma criança, mesmo que pedisse um Virtual Boy, talvez não ganhasse do pai, que compraria um Playstation no Natal. Não deveria surpreender, portanto, que quando o Virtual Boy foi lançado no Japão, em 21 de julho de 1995, o sistema foi recebido com pouco entusiasmo. Ao contrário do Super Famicom, por exemplo, que tinha visto compradores na fila esperando ansiosos pelo sistema, ninguém fazia fila para o Virtual Boy. Felizmente, para a Nintendo da América, a imprensa não bateu tanto no Virtual Boy por lá, pelo menos no quesito problemas de saúde. Quando foi lançado em 14 de agosto de 1995, por 179 dólares e 95 centavos, as vendas pareciam bem rápidas no começo. Nos Estados Unidos, a Nintendo fez uma parceria com a Blockbuster, uma famosa locadora da época, para alugar os sistemas Virtual Boy para as pessoas que quisessem experimentar por si mesma. Uma estratégia única para contornar a dificuldade de transmitir o efeito 3D do sistema na publicidade e na TV. Durante a sua janela de lançamento no outono, o Virtual Boy vendeu mais que o Sega Saturn, acredite. Claro, estou falando disso nos Estados Unidos. Aparentemente, isso não foi bom o suficiente para a Nintendo, pois eles reduziram o preço do sistema em 20 dólares, para 159 dólares e 95 centavos no dia 18 de outubro. Enquanto isso, no Japão, as coisas pareciam sombrias para o aparelho. Em dezembro, haviam vendido apenas 140 mil unidades no país. Um fracasso profundamente embaraçoso para os padrões da Nintendo. Em 22 de dezembro de 1995, Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo na época, decidiu encerrar a fabricação do Virtual Boy no Japão, apenas seis meses após o seu lançamento, para não gastar mais dinheiro em um fracasso óbvio. O que Gunpei Okoye realmente se arrependeu, foi o fato dele não ter conseguido um novo tipo de videogame completamente diferente. Ele culpou o fracasso por vários fatores, desde a cobertura injusta da imprensa, até mal entendidos dos jogadores mais hardcore, digamos assim. Ele culpou também a Nintendo do Japão, por não fazer o suficiente para comercializar o sistema no país. Depois, disse em uma entrevista, Me dê um bilhão de ienes para comercializá-lo, que eu lançarei o Virtual Boy até na estratosfera. Um bilhão de ienes teria sido cerca de 10 milhões de dólares na época. Para falar a verdade, era uma ninharia mesmo para a Nintendo. O Virtual Boy se saiu melhor nos Estados Unidos. Isso fez com que a Nintendo da América decidisse fabricá-lo por mais um tempo, para ver se ganharia algum impulso. Mas não era para ser. A demanda diminuiu, e a Nintendo da América reduziu o preço para 99 dólares em maio de 1996. Depois de uma exibição na E3 de 1996, a Nintendo retirou a menção do Virtual Boy de seus planos de marketing. E em agosto daquele ano, oficialmente parou a fabricação do aparelho em todo o mundo. No final de 1996, o Virtual Boy começou a aparecer nos corredores das lojas de brinquedo, como a Toy R Us, por acredite, 30 dólares e até menos. Yokoi apresentou sua renúncia da Nintendo em 16 de agosto de 1996, após 31 anos com a Nintendo, e 4 anos depois do que ele originalmente havia planejado. Em um país onde os funcionários normalmente permanecem leais a uma empresa por toda a vida profissional, sua partida chocou o setor. Tanto a imprensa americana quanto a imprensa japonesa não puderam deixar de vincular sua partida ao fracasso comercial do Virtual Boy. Até o presidente da Nintendo da América, Howard Lincoln, ficou com a impressão de que Yokoi se arrependeu do Virtual Boy, e lamentou abertamente a perda de um grande talento. Um mês depois de deixar a Nintendo, Yokoi fundou a sua própria empresa, a Koto Laboratory, e se dedicou à sua nova empresa, com grande entusiasmo, trabalhando em uma série de jogos portáteis de LCD, até mesmo de um novo console de videogame portátil, com uma tela monocromática. Mais tarde, seria vendido para Bandai, e lançado como Wonderswan, exclusivo para o Japão. Tragicamente, Yokoi não conseguiu desfrutar de seu renascimento na carreira por muito tempo. Em 4 de outubro de 1997, pouco mais de um ano depois de deixar a Nintendo, ele se envolveu num acidente de trânsito, em uma rodovia a 300 quilômetros ao norte de Tóquio. Quando ele e o motorista saíram do veículo para inspecionar os danos, outro carro acelerou e atingiu Yokoi, matando-o, e ele tinha, infelizmente, 56 anos. Os jogos. Foram lançados apenas 22 jogos por Virtual Boy, e aí tem pouco destaque mesmo. O melhor jogo do console, sem dúvida, é Mario Tennis, inclusive, é o jogo mais popular do console. E tem um bônus, foi o primeiro jogo da franquia Mario Tennis, então, teve seus méritos. Jack Bros. é um jogo de aventura bem interessante visto de cima, mas que nem precisava ser no Virtual Boy, pois não tem nenhuma funcionalidade 3D. O último destaque é Wario Land, que são minigames com Wario, misturado com alguns trechos de plataforma. Também é a estreia do personagem nos jogos. O jogo tinha uma perspectiva interessante, mas também não precisava ser do Virtual Boy. Para mim, Virtual Boy é o maior fracasso da história dos games, pela empresa gigante que fabricou, a Nintendo, e principalmente, pelas pessoas que fizeram seu desenvolvimento, principalmente o mestre Ganpei Okoy, que é a pessoa mais importante dessa história de transição de uma empresa de cartas para uma empresa de brinquedos e videogames. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você, quais as suas opiniões sobre o Virtual Boy. Me fala aí nos comentários. E não se esquece de me seguir lá no Instagram e no Twitter, arroba Vitor Isui, que lá eu posto fotos e coisas extras que eu não posto aqui no canal. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.